Então, vamos falar um pouquinho da alimentação para a SOP? Vamos lá, alimentação. A primeira coisa que a gente precisa pensar, quando a gente fala de SOP, a gente lembra de resistência à insulina, a gente precisa pensar na qualidade dos carboidratos. Quantidade e qualidade, mas a gente fala muito mais em qualidade. Por que a qualidade? Porque é a qualidade que vai determinar a velocidade que esse açúcar vai chegar no sangue. E isso vai influenciar diretamente na liberação da insulina. Então, se eu tenho o consumo de um alimento, que a absorção do açúcar é feita muito rápida, a insulina vai lá pra cima. Por quê? Porque precisa absorver esse açúcar. Só que se o meu organismo não está aproveitando essa insulina, ele deu aquele pico, liberou toda a insulina que eu tinha e ela vai ficar rodando, rodando, rodando. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa consumir carboidratos que tem uma velocidade menor de absorção pra ele chegar mais devagarzinho na circulação. E aí, não vai ter aquele pico de insulina. A insulina vai ser liberada aos pouquinhos, conforme o açúcar foi chegando. E aí, sim, a gente consegue combinar as duas coisas. A insulina vai, consegue fazer a sua ação e absorve esse açúcar que está no sangue. Então, nem tem o pico de insulina e nem o pico de glicose no sangue, né? Então, isso é a principal coisa. Vanessa, eu adoro fruta. Eu adoro fruta e eu sei que fruta faz bem pra saúde. É, faz bem. Mas, pera lá, a fruta também tem açúcar. Então, se o açúcar da fruta, que é a frutose, ela é absorvida muito rápida, eu tenho que usar estratégias pra que esse açúcar não chegue tão rápido no sangue. E o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma fibra, eu posso comer com uma castanha, eu posso comer uma banana e duas castanhas, por exemplo, porque vai diminuir a velocidade de absorção desse açúcar, esse açúcar vai chegar devagarzinho na circulação, não vai ter o pico de insulina, e a insulina vai ser liberada aos pouquinhos e não vai ter esse efeito negativo do excesso de insulina no sangue. Quer falar aqui, se ajudar a imagem? Olha só, aqui a gente tá vendo os efeitos do índice glicêmico. O índice glicêmico nada mais é do que a velocidade que o açúcar chega no sangue. Então, se o açúcar chega muito rápido, olha só o pico que dá. Eu comi o açúcar, aí ele vai lá pra cima. Aí tem aquela liberação de insulina que vai fazer a glicose descer. Se eu tenho o índice glicêmico menor, ou seja, se eu consumo alimentos que tem a velocidade da absorção do açúcar, ela é menor, olha só, ele não dá esse pico. Ele vai sendo liberado aos pouquinhos, assim como a insulina também, e aí não chega lá no alto. Ele fica nesse nível e já baixa, né? Então, eu tenho frutas com alto índice glicêmico e frutas com baixo índice glicêmico. Então, a gente precisa saber escolher essas frutas e usar as estratégias alimentares pra gente contornar esses efeitos. O que a Aninha, Aninha não, a Inês falou aqui, ó. Quando eu como banana, eu me sinto mais sonolenta. É exatamente isso. Quem tem SOF e tem resistência insulínica, não deve comer as frutas, ou batata, ou arroz, ou macarrão de forma pura. Sempre tem que estar agregado uma proteína, uma gordura, pra que não tenha aquele pico todo e você se sinta mal depois com o efeito rebote, né? De ter perdido toda a sua produção hormonal ideal. Do mesmo jeito que toda vez que você mastiga... Então, por exemplo, eu tomei café da manhã, almocei, tomei lanche da tarde e jantei. Não pode ter os carboidratos isolados. Tem que estar agrupado com outro nutriente. Então, vou comer a banana, vou por chia, ou vou por castanha de caju, ou vou comer junto com ovo, ou com um pedaço de queijo. Ah, e à tarde eu vou comer uma pera, uma melancia, de novo. Vou usar semente de abóbora, de girassol ou de argilinha. Vou combinar com outro grupo de alimento pra que essa carga glicêmica, que é a quantidade aí da refeição, não me deixe mal depois. E com isso, a sua insulina fica baixa, fica boa, e você desinflama os seus folículos. Você desenferruja os seus folículos e consegue ter um bom crescimento dos ovos. Ficou claro pra vocês o que a Vanessa explicou? Lembrando, né, Mônica, que não precisa cortar o arroz. Eu vejo muitas alunas falando, ai, mas eu não consigo cortar o arroz. Gente, não precisa cortar o arroz, né? É claro, se você preferir o arroz integral, melhor, porque ele já tem a fibra dele junto ali. Então, ele já automaticamente tem um menor índice glicêmico. Apesar de ter a mesma quantidade de calorias, a gente não tá falando de calorias, a gente tá falando de velocidade da chegada do açúcar no sangue, né? Então, se for o arroz integral, melhor. Ai, mas eu odeio arroz integral. Ok, come o branco desde que é associado com a sua verdura, com a sua carninha, com o feijão, né? Fazendo a combinação, você consegue contornar essa característica do arroz, que é de chegar à velocidade mais rápido. E uma ideia pra complementar, já que estamos falando de ciclo menstrual e regulação de ciclo, é você usar o ciclo das sementes e fazer uma farofinha. Você pode, por exemplo, na primeira fase e na segunda fase do ciclo, alternar com semente de linhaça e abóbora na primeira fase, gergelim e girassol na segunda fase do ciclo. E usar essa farofinha com uma mistura de amendoim, ou castanha de caju, semente de chia, a própria linhaça, o girassol que eu já falei. Colocar azeite, ervas desidratadas. Você pode usar uma hora pro nobes, né? Uma plantinha alimentícia não convencional, rasgar as plantinhas ali na farofinha, dar aquela refogada, deixar num potinho de vidro e colocar no almoço e no jantar. Vai melhorar o intestino, porque as mulheres com SOP cursam com o intestino preso. Mulheres com SOP podem ter problemas de candidíase e infecção de urina de recorrência. Podem ter problemas, ó, tireoideanos, problemas da implantação do bebê depois que engravida, mas não consegue segurar. Então, assim, tem muita coisa pra gente falar sobre SOP pra clarear na cabeça de vocês que não é tão simples assim, mas não é difícil de tratar. Basta entender que tem uma saída, tá? A SOP, ela não é esterilidade. Uma SOP maltratada, ela pode te trazer infertilidade e dificuldade de engravidar. Mas se você souber, tintim por tintim, do caminho a seguir, você controla a sua SOP, sim. Tá? Eu tenho amigas que têm três filhos, mesmo tendo SOP. Eu fui diagnosticada com SOP antes da baixa reserva variana, né, da minha menopausa precoce. E eu tomava anticoncepcional por causa dos cistos. É, eu também. E hoje não mais, graças a Deus. Hoje a gente fica, depois que a gente estuda, né, Mônica, a gente descobre como é que a gente aprende, como é que as coisas funcionam. A gente vê, nossa, como eu achei que eu tava tratando, não tô tomando, porque eu tenho esse problema, eu vou resolver. Não, não vai resolver. Ele mascara, né, ele coloca ali uma maquiagem, né, achando que está tudo bem, mas não está tudo bem. Quando você tira a maquiagem, lava o rosto, aí aparece a verdade, né? A cara cheia de espinha e oleosidade. Quem aqui? Coloque os sintomas que vocês têm. Os mais comuns. Ganho de peso, inchaço, né, aquele acúmulo de líquido, celulite, etc. Oleosidade na pele, queda de cabelo, testosterona alta, então, pelos pelo rosto ou regiões da perna. Mulheres com SOP podem ter aquelas linhas escuras na virilha, axila, no pescoço. O que vocês sentem para quem está aqui e tem SOP e há quantos anos descobriram? Olha, a Vanessa... A Vanessa falou da questão de carboidratos. Aí que está. Se você é uma mulher com SOP que está acima de 100 quilos, é claro que você precisa ter um gerenciamento de peso para poder engravidar. Engravidar com SOP acima do peso não te traz qualidade de vida gestacional. Então, é mais um risco. Então, sim, precisa ter um controle de carboidrato. Então, eu vou reduzir a quantidade de arroz, de batata, de tapioca, de polvilho, de fruta. Uma mulher com SOP muito gordinha, inchada, com os excessos ou até mesmo com pressão alta, pré-diabética, ela tem que ter um controle de carboidrato, sim. Uma mulher com peso saudável, uma mulher mais magrinha, ela pode comer, por exemplo, fruta com ovo de manhã, arroz com feijão, carne, salada e legumes no almoço, algum bolo saudável à tarde que tenha alguma farinha saudável e pode jantar, por exemplo, uma mandioca cozida como a carne e os legumes. A mulher gordinha já tem que reduzir de dois a três carboidratos por dia. A mulher que está muito magrinha e quer ganhar peso, ela pode comer cinco, seis, sete fontes de carboidrato. Então, essa questão é muito individualizada, que a gente vai tratar em detalhes mais lá na jornada do ser mãe. Ok? Agora, Moni, não consigo comer arroz integral. Gente, tem inhame, tem cará, tem batata doce, batata inglesa, tem quinoa, tem um monte de outras fontes de carboidrato que você pode substituir. E se você não gosta do integral e vai comer o branco, põe sementes para reduzir e melhorar a carga glicêmica. Ok? A geleia real, que perguntam muito, é um alimento, a geleia real que a abelha rainha consome, é um super, mega potente alimento para os nossos ovos. Sim, é muito legal. De 1 a 3 gramas de geleia real em jejum durante o ciclo, é muito bem-vindo. Então, quem tem a oportunidade de comprar, de ter acesso a geleia real, melhor em expor geleia real de algum produtor perto de você, é bem legal, é bem interessante. Então, essas pequenas mudanças, inclusões no dia a dia para começar a faxinar o aquário para quem não tinha a menor noção do que seria, é muito fácil, é muito acessível. Não dá para ter desculpas para limpar o aquário. Então, ah, parei de tomar um de concepcional, comecei a comer mais salada, incluí algumas frutas, comecei a incluir legumes e parênteses de novo, comer salada não é uma folhinha de alface, uma rodela de pepino e tomate não, gente. Comer salada é uma pratada de salada, é couve, é acelga, é repouro, é espinafre, é abóbora e você pode separar por semana, por ciclo menstrual também. Está menstruada, vai comer mais beterraba, mais folha verde escura, vai comer mais rúcula, mais escarola, mais espinafre, tem mais ferro, você está perdendo sangue. Então, você tem que optar pelas verduras verdes escuras. Está na semana ovulatória, você vai para as mais claras, você reduz um pouco os antioxidantes. Mel, o mel é uma delícia, né, gente? Mas o mel, ele é um carboidrato de alto índice glicêmico que a gente tem que tomar cuidado se você tem a resistência insulínica. Extremamente saudável, rico em antioxidantes, em vitaminas e minerais. Só que, vou jorrar a mel da banana, vou jorrar a mel na salada, vou jogar a mel no pão de mel. É muito mel, tá? Então, tem que tomar um certo cuidado se tem insulina alta, está acima do peso, não uso. E o mel, ele tem a propriedade foodmap, que é um fruto óleo com saccharide fermentável, um carboidrato que você come, puff, estufa. Pessoas que consomem mel e sentem estufamento, é porque você não consegue digerir, quebrar esse carboidrato do mel. Tanto quanto, tem gente que tem isso para abacate e para determinados outros alimentos, como brócolis, etc. Ah, mas é tudo saudável. É saudável, mas não quer dizer que para você, geneticamente faz bem. Então, tem que avaliar. mas poder mel pode? Pode sim, claro que pode. Do jeito que própolis pode, gelé real pode, ele também pode. Mas tem que ver quanto e para quem. Ok?